Olá, a presidenta Dilma Rousseff anunciou no Palácio do Planalto um conjunto de medidas voltadas às famílias com crianças com até 6 anos de idade. Complemento do Bolso Família, construção de creches e a ampliação da cobertura de programas de saúde são os três eixos da ação Brasil Carinhoso. E o repórter Paulo La Sálvia acompanhou o evento. Renata, voltamos aqui no Palácio do Planalto, entrevista agora com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Boa tarde, ministro. Como que o Ministério da Saúde vai participar do programa Brasil Carinhoso que foi lançado nesta segunda-feira pela presidenta Dilma Rousseff aqui no Palácio do Planalto? A primeira ação é levar médicos, enfermeiros, profissionais de saúde para avaliar as crianças nas creches e na pré-escola. Faz parte do programa Saúde na escola, que hoje ele só está no ensino fundamental e no ensino médio e com essa determinação da presidenta ele passa a avaliar também com o incentivo que o ministério vai dar para os municípios, avaliar na creche e na pré-escola. Uma segunda medida é garantir nas unidades de saúde suplemento para enfrentar um problema sério que tem no país ainda que é a anemia, que é um problema crônico. Inclusive as pessoas, o senso comum pode acreditar que uma alimentação balanceada, adequada já é o suficiente para resolver anemia nessa faixa etária, mas não é. As crianças, sobretudo de 6 meses até 18 meses de idade, precisam, além de uma alimentação adequada e saudável, suplemento diário de ferro. Então nas unidades básicas de saúde nós vamos garantir a oferta desse suplemento de ferro e garantir duas vezes por ano a administração da vitamina A, a megadose da vitamina A, que ajuda a proteger mais a criança, reforçar a imunidade, reduz fortemente doenças como diarreia e tem um impacto importante para reduzir a mortalidade infantil. Uma terceira ação tem a ver com a segunda causa de internação de crianças no Brasil, que é a asma e suas complicações. No ano de 2011, 80 mil crianças foram internadas no SUS por conta da asma ou complicações da asma. Essa ação vai garantir, em farmácia popular, remédio de graça para a população para a asma, ou seja, tanto a criança quanto as mães poderem pegar esse remédio no farmácia popular. Nós esperamos, inclusive, com a oferta desse remédio do farmácia popular, remédio de graça para a asma, acontecer o que aconteceu com a hipertensão e diabetes, que nós começamos esse programa em 2011, e em um ano, pela primeira vez, reduzimos as internações de hipertensão e diabetes no país. E, por último, fazer com que toda a equipe de atenção básica, todo o esforço das unidades básicas de saúde estejam voltadas para garantir um melhor cuidado às crianças. O Ministério da Saúde estabeleceu uma regra que ele pode até dobrar o que passa para uma equipe de atenção básica que atende nos postos de saúde, desde que essa equipe mostre qualidade no atendimento. Nós monitoramos todo mês o que essa equipe produz, quantas consultas faz, como acompanha as pessoas, depois tem uma avaliação externa e, se ela for bem avaliada, o Ministério da Saúde, como prêmio, dobra o que passa para essa equipe, o recurso para a Secretaria Municipal de Saúde. Os aspectos da saúde da criança serão aspectos fundamentais também nessa avaliação das equipes de atenção básica, sobretudo como que os profissionais de saúde, ao visitarem a casa dessas crianças, estimulam o desenvolvimento, o crescimento, a capacidade cognitiva, intelectual dessas crianças. Nós acreditamos que essas ações, elas reforçam o que nós fizemos nos últimos 10 anos, que foi reduzir pela metade a mortalidade infantil no nosso país, ao expandirmos as ações de atenção básica, expandir o pré-natal, expandir o acesso ao parto hospitalar. Isso fez com que a gente reduziu pela metade a mortalidade infantil, mas nós queremos continuar salvando vidas, mas mais do que isso, cuidar melhor dessas nossas crianças, para que elas aproveitem ao máximo as novas oportunidades que o Brasil está construindo. E vão ter mais ações concentradas nas regiões norte e nordeste, onde você tem o maior número de famílias em condição de extrema pobreza com crianças de 0 a 6 anos? As ações estarão concentradas exatamente onde tiverem mais crianças pobres, mais famílias mais vulneráveis. Em relação à asma, ela é absolutamente universal, estará em todas as farmácias populares do nosso país. Em relação ao sulfato ferroso, a vitamina A também é universal, mas a gente acredita que terá uma concentração maior de ações, onde tem uma concentração maior de crianças pobres. E as ações das unidades-basas de saúde e o saúde na escola seguirão exatamente aquilo que o MDS estabelece, onde está a maior concentração das famílias pobres. É fundamental reduzir essa diferença que tem entre dois Brasis. Um Brasil que cresce, um Brasil que tem perspectiva de futuro, que se alimenta, que tem cuidado da saúde, e um Brasil que por muitos anos foi abandonado. Nós precisamos, ao cuidar melhor dessas crianças, reverter essa diferença entre os dois Brasis, para que eles estejam mais próximos entre si e com isso gerar oportunidades a serem aproveitadas pelas crianças no futuro do nosso país. Muito obrigado pela entrevista, ministro. Voltamos com você no estúdio, Renata. Bom, lembrando então que podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Música Música A CIDADE NO BRASIL